Olha, minha gente, desde que iniciou a pandemia, a educação passa por muitas mudanças, né? São desafios imensos, tanto para os professores, os pais, todo mundo precisa se acostumar também com esse novo jeito de aprender, né? Nós estamos falando aqui do sistema híbrido, que vem sendo aplicado em todas as escolas nessa retomada. Olha só a matéria que minha querida Daya Oliveira preparou. Ficou difícil para alguns dos pequeninos se acostumarem à nova rotina. Sem o contato com um amiguinho em sala de aula, a privação de liberdade para brincar diante de todos os cuidados que se fazem necessários para conter a disseminação do coronavírus. Amanda é mãe de três e conta como está sendo a experiência. Na verdade é um momento bem difícil, né? A gente precisa ter um pouco mais de carinho para cuidar das crianças, porque além deles ter o impacto dessa dinâmica do processo de protocolo de biossegurança, eles estão em um ambiente frio. Então eles não conseguem ter aquela liberdade de ser criança, eles estão controlados e isso está dificultando bastante. Principalmente os gêmeos que são maiores, estão na pré-escola, eles não quiseram vir mais para a escola. Eles viram que o negócio não era como eles acreditavam, né? Tão lúdico, tão colorido, né? Mais frio, mais cheio de segurança. E eu tive bastante dificuldade. O sistema híbrido que se faz necessário, uma semana de aula presencial e a outra remota, dificulta o processo de adaptação para algumas crianças. Em casa, quando eles começaram a readaptar, né? A entender todo esse movimento, era quinta, sexta-feira, tiveram que parar de novo. E aí essa semana toda a gente acabou conversando, né? Explicando para eles como seria esse retorno, estar com os amiguinhos, com a professora. Mas eles estão bem resistentes. Além dos gêmeos, ela conta que o filho menor está enfrentando dificuldade de estar um período maior, distante da mãe. Ele, por ele ter nascido na pandemia, o fato dele ver as pessoas com a vestimenta, com a máscara, né? Com esse ambiente de chegar e passar o álcool, ele já tem esse acesso, para ele já é natural. Mas estar distante da mãe já é meio complicado. É a primeira vez que ele está saindo, né? Um ano e meio, então, assim, ele também ficou bem resistente. Apesar dele ter adaptado melhor, na quarta-feira ele já estava mais adaptado. A escola também estava fazendo todo o protocolo certinho, né? E está todo mundo se desdobrando para tentar viver esse momento bem delicado. Ana Rita é professora de um CI aqui da cidade. Ela conta que o momento é de transformação e desafio, principalmente porque em sala de aula, os professores têm que lidar com a sensibilidade de cada aluno diante da perda que alguns tiveram durante o momento da pandemia. A gente, por mais que a gente se prepara, a gente não está preparada para essa pandemia. A gente não tinha ideia de como seria a volta. Mas nós estamos trabalhando com essas crianças, sim. Tem criança que a diretora encaminha para a psicóloga. Tem criança que encaminha a família. Tem que a família está fazendo tratamento, terapia, né? Porque é necessário isso daí. Mas nós, professores, também temos a terapia, que a SEMEC, que é o SESMIT, tem a psicóloga lá. Se a gente precisa, a gente pode ir lá e fazer a terapia. Mas está sendo muito difícil mesmo essa volta em relação a isso daí. Mas nós estamos felizes em estar podendo voltar, estar podendo trabalhar e receber essas crianças com todo esse amor e carinho. Mesmo com todos os desafios, a professora explica que o processo de adaptação é necessário e reforça que o ambiente escolar é seguro e está preparado. Sim, nós estamos enfrentando, sim. Teve muita criança que perdeu o pai, teve criança que perdeu a mãe, teve criança que perdeu o avô, a avó. Mas é necessário, extremo necessário mesmo, que eles voltem à sala de aula, porque eles vão se adaptando à rotina escolar, eles vão se adaptando ao CI, aos professores, mesmo com essa falta de uma semana, que vai uma semana, pula, vai outra semana. Eles já estão se adaptando a isso também. Nós estamos seguindo certinho o protocolo de biossegurança, está tudo correto nas escolas. Então, os pais podem enviar as crianças sem medo, podem ter certeza de que não vai acontecer nada com as crianças e conosco também não. Nós estamos bem preparados para receber essas crianças no CI. E mesmo em meio às dificuldades, Amanda deixa um recado para reflexão, com o olhar de mãe e cidadã, de que todos precisam remar na mesma direção para superar este período. Na verdade, para nós pais está difícil, porque a gente não tem a pedagogia de estar recebendo toda aquela informação da escola em casa. As professoras também, né? Tem que dividir, tem que adequar todo aquele material, plano de aula e também readequar com as crianças que estão emocionalmente abaladas, como todo mundo, né? A gente perdeu muita gente, a gente passou por um processo muito doloroso. Estamos passando ainda, né? Então, acredito que é o momento de acolher, abrir os braços, acolher, não julgar, não bater pé, não definir. Está todo mundo sofrendo. Não, não. Obrigado.